Foi naquele parque Vem menina linda que eu quero te amar E lá naquele parque nós vamos se encontrar Vem menina linda que eu quero te amar E lá naquele parque nós vamos se encontrar Foi naquele parque que eu te conheci Você estava tão linda sorrindo para mim Foi naquele parque que eu te conheci Você estava tão linda sorrindo para mim Vem menina linda que eu quero te amar E lá naquele parque nós vamos se encontrar Vem menina linda que eu quero te amar E lá naquele parque nós vamos se encontrar E lá naquele parque nós vamos se encontrar Te conheci na praia do Morro Branco Te conheci na praia do Morro Branco Foi lá que eu te vi e me apaixonei pela primeira vez Foi lá que eu te vi e me apaixonei pela primeira vez Ei menina você é um encanto Você é a beleza que Deus deixou Ei menina quando eu te vi o meu coração se apaixonou Ei menina você é um encanto Você é a beleza que Deus deixou Ei menina quando eu te vi o meu coração se apaixonou Te conheci na praia do Morro Branco 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 Foi lá que eu te vi e me apaixonei pela primeira vez Foi lá que eu te vi e me apaixonei pela primeira vez Ei menina você é um encanto Você é a beleza que Deus deixou Ei menina quando eu te vi o meu coração se apaixonou Ei menina você é um encanto Você é a beleza que Deus deixou Ei menina quando eu te vi o meu coração se apaixonou Ei menina você é um encanto Você é a beleza que Deus deixou Ei menina quando eu te vi o meu coração se apaixonou Este pranto é meu Dá licença de chorar Tu mataste o meu sorriso Como vás me acalanta Este pranto, este pranto é meu Dá licença de chorar Tu mataste o meu sorriso Como vás me acalanta Nunca vi cão raivoso latindo pro luar Sarapó dentro d'água é difícil de agarrar Passarinho não pode esperar a baladeira Espingada com chumbos de prata é certeira Para mim teu olhar fere mais que um punhal Ovo goro eu não vou comer que me faz mal Para mim teu olhar fere mais que um punhal Ovo goro eu não vou comer que me faz mal Este pranto, este pranto é meu Dá licença de chorar Tu mataste o meu sorriso Como vás me acalanta Este pranto, este pranto é meu Dá licença de chorar Tu mataste o meu sorriso Como vás me acalanta Como vás me acalanta Nunca vi cão raivoso latindo pro luar Sarapó dentro d'água é difícil de agarrar Passarinho não pode esperar a baladeira Espingada com chumbos de prata é certeira Para mim teu olhar fere mais que um punhal Ovo goro eu não vou comer que me faz mal Para mim teu olhar fere mais que um punhal Ovo goro eu não vou comer que me faz mal Para mim teu olhar fere mais que um punhal Ovo goro eu não vou comer que me faz mal Para mim, seu olhar Confere mais, seu cunhal Estava a moça em seu lugar Vem a mosca lhe atentar Estava a moça em seu lugar Vem a mosca lhe atentar A mosca na moça, a moça namora Eu não posso namorar Estava a moça em seu lugar Vem a aranha lhe atentar Estava a moça em seu lugar Vem a aranha lhe atentar A aranha na mosca, a mosca na moça A moça namora Eu não posso namorar Estava a aranha em seu lugar Vem a barata lhe atentar Estava a aranha em seu lugar Vem a barata lhe atentar A barata na aranha, a aranha na mosca A mosca na moça, a moça namora Eu não posso namorar Estava barato em seu lugar Vem o rato lhe atentar Estava barato em seu lugar Vem o rato lhe atentar O rato na barata, barata na aranha Aranha na mosca, mosca na moça Moça na mora, eu não posso namorar Estava o rato em seu lugar Vem o gato lhe atentar Estava o rato em seu lugar Vem o gato lhe atentar O gato no rato, o rato na barata Barata na aranha, aranha na mosca Mosca na moça, moça na mora Eu não posso namorar, estava o gato em seu lugar Vem o cachorro lhe atentar, estava o gato em seu lugar Vem o cachorro lhe atentar, cachorro no gato, gato no rato O rato na barata, barata na aranha, aranha na mosca A mosca na moça, a moça namora Eu não posso namorar, estava o cachorro em seu lugar Vem o tigre lhe atentar, estava o cachorro em seu lugar Vem o tigre lhe atentar, tigre no cachorro, cachorro no gato Gato no rato, rato na barata Barata na aranha, aranha na mosca A mosca na moça, a moça na mora Eu não posso namorar Estava o tigre em seu lugar Vem o viado lhe apetar Estava o tigre em seu lugar Vem o viado lhe apetar O viado no tigre, tigre no cachorro O cachorro no gato, o gato no rato No rato na barata, barata na aranha Aranha na mosca, mosca na moça Moça na mora, eu não posso namorar Estava o viado em seu lugar Vem o homem me atentar, estava o viado em seu lugar Vem o homem me atentar, o homem no viado, viado no tigre, tigre no cachorro, cachorro no gato, gato no rato No rato na barata, barata na aranha, aranha na moça, moça na moça, moça na mora Eu não posso namorar, estava o homem em seu lugar Vem a sogra me atentar, estava o homem em seu lugar Vem a sogra me atentar, a sogra no homem, o homem no viado, viado no tigre, tigre no cachorro, cachorro no gato, gato no rato No rato na barata, barata na aranha, aranha na mosca, moça na moça, moça na mora Eu não posso namorar, estava a sogra em seu lugar Com toda a sua geração, estava a sogra em seu lugar Com toda a sua geração A maçã vem amassada e comeu tudo com feijão A maçã vem amassada e comeu tudo com feijão A maçã vem amassada e comeu tudo com feijão A maçã vem amassada e comeu tudo com feijão A maçã vem amassada e comeu tudo com feijão A maçã vem amassada e comeu tudo com feijão Forró gostoso é na minha terra, lá no pé da serra, pra gente brincar Cada morena da cor de canela, cada cor mais bela que eu vou te contar A gente cola no corpinho dela e arrasta a chinela até o dia clarear A gente cola no corpinho dela e arrasta a chinela até o dia clarear No meu forró não tem confusão, todo mundo brinca com animação A moreninha com muita alegria entra na folia com empolgação Mas se o cara não brincar direito, forró com respeito, vai pra fora do salão Tem não, tem não, tem não, porró na minha terra não tem confusão Tem não, tem não, tem não, porró na minha terra não tem confusão Mas se o cara não brincar direito, força com respeito, vai pra fora do salão Mas se o cara não brincar direito, força com respeito, vai pra fora do salão Vamos lá! Oi, forró gostoso! Anselmo, vamos dançar esse forró, meu irmãozinho Chama as meninas pro salão Assim dançando Ei, careca! Vamos dançar humildinho Vê se dá pra barcar a gorda aí Deu? Então vamos lá! Tem não, tem não, tem não, forró na minha terra não tem confusão Tem não, tem não, tem não, forró na minha terra não tem confusão Mas se o cara não brincar direito, força com respeito, vai pra fora do salão Mas se o cara não brincar direito, força com respeito, vai pra fora do salão Tem não, tem não, tem não, forró na minha terra não tem confusão Tem não, tem não, tem não Forró na minha terra não tem confusão Mas se o cara não brincar direito Falta com respeito, vai pra fora do salão O telefone tocou, fui correndo atender Pensando que era ela, descobri era você Atendi o telefone, e uma voz eu conheci Não era meu novo amor, foi você quem telefonou Foi, foi você quem telefonou Sei que você não sabe que eu tenho um novo amor Foi, foi você quem telefonou Sei que você não sabe que eu tenho um novo amor O telefone tocou, fui correndo atender Pensando que era ela, descobri era você Atendi o telefone, e uma voz eu conheci Não era meu novo amor, foi você quem telefonou Foi, foi você quem telefonou Sei que você não sabe que eu tenho um novo amor Foi, foi você quem telefonou Sei que você não sabe que eu tenho um novo amor O telefone tocou, fui correndo atender Pensando que era ela, descobri era você Atendi o telefone, e uma voz eu conheci Não era meu novo amor, foi você quem telefonou Foi, foi você quem telefonou Sei que você não sabe que eu tenho um novo amor Foi, foi você quem telefonou Sei que você não sabe que eu tenho um novo amor Foi, foi, foi você quem telefonou Sei que você não sabe que eu tenho um novo amor Foi, foi você quem telefonou Sei que você não sabe que eu tenho um novo amor Tudo que você quiser Tudo que você quiser Tudo que você pensar Fala pra ver Que tem no meu parar Tudo que você quiser Tudo que você pensar Fala pra ver Que tem no meu parar Tem o pato no tucubi Mani sobe sacacá Garotas muito bonitas Você encontra por lá Tem farinha de mandioca Macaxeira e aluá Pra você ficar bem cheiroso Tem o cheiro do parar Tudo que você quiser Tudo que você pensar Fala pra ver Que tem no meu parar Tudo que você quiser Tudo que você pensar Fala pra ver Que tem no meu parar Fazer o sol nascer Na baía do Guajará Um banho muito gostoso Em salinas ou marudá Um folhinho no mosqueiro Como é bom pra descansar Tudo isso que eu estou falando Tem aqui no meu parar Tudo que você quiser Tudo que você pensar Fala pra ver Que tem no meu parar Tudo que você quiser Tudo que você pensar Fala pra ver Que tem no meu parar Fala pra ver O carimbo avalá Rrrr Vamos lá Tudo que você quiser Tudo que você pensar Fala pra ver Que tem no meu parar Que tem no meu parar Tudo que você quiser Tudo que você pensar Fala pra ver Que tem no meu parar Tem o pato no suco-pubi Mani sobe sacacá Garotas muito bonitas Você encontra por lá Tem farinha de mandioca Macaxeria no ar Pra você ficar bem cheiroso Tem o cheiro do parar Tudo que você quiser Tudo que você quiser Tudo que você pensar Menina, vem me dar o teu carinho Menina, não me faça um sofredor Eu quero que você seja só minha Vem logo que eu te dou o meu amor Menina, vem me dar o teu carinho Menina, não me faça um sofredor Eu quero que você seja só minha Vem logo que eu te dou o meu amor Vivendo assim tão sozinho A vida pra mim não tem valor Você é tudo aquilo que eu quero Vem correndo pra mim que eu te dou o meu amor Menina, vem me dar o teu carinho Menina, não me faça um sofredor Eu quero que você seja só minha Vem logo que eu te dou o meu amor Menina, vem me dar o teu carinho Menina, não me faça um sofredor Eu quero que você seja só minha Vem logo que eu te dou o meu amor Vivendo assim tão sozinho A vida pra mim não tem valor A vida pra mim não tem valor Você é tudo aquilo que eu quero Vem correndo pra mim que eu te dou o meu amor Vem logo que eu te dou o meu amor Eu fui lá pra beira-mar Brincar sentado na areia Ouvi uma moça bonita Cantando bem alto no mar Eu fui lá pra beira-mar Brincar sentado na areia Ouvi uma moça bonita Cantando bem alto no mar Me leva a sereia Me ensina a cantar Não me leva pro mar Porque não sei nadar No mar tem sereia No mar tem baleia No mar tem areia No fundo do mar Eu fui lá pra beira-mar Brincar sentado na areia Ouvi uma moça bonita Cantando bem alto no mar Cantando bem alto no mar Me leva a sereia Me ensina a cantar Não me leva pro mar Porque não sei nadar No mar tem sereia No mar tem baleia No mar tem areia Eu fui lá pra beira-mar Eu fui lá pra beira-mar Uma moça bonita Cantando bem alto no mar Ouvi uma moça bonita Cantando bem alto no mar Me leva a sereia Me ensina a cantar Não me leva pro mar Porque não sei nadar No mar tem sereia No mar tem baleia No mar tem areia No fundo do mar Me leva a sereia Me ensina a cantar Não me leva pro mar Porque não sei nadar No mar tem sereia No mar tem baleia No mar tem areia No fundo do mar Me leva a sereia, me ensina a cantar Não me leva a fumar porque não tem nada Numa tem sereia, numa tem baleia Ei, ei, gosto muito de você Quando eu te conheci, te tratava com amor Mas o amor que eu tinha ela, logo se acabou Quando eu te conheci, te tratava com amor Mas o amor que eu tinha ela, logo se acabou